José foi um inspirador dessa Basílica. Eu creio que São José é o grande artista e o seu grande trabalho foi ser pai de Jesus Cristo. Hoje podemos dizer que realmente começou uma revolução, mas não a que diziam, mas sim que começou a revolução de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Para mim, a devoção ao Sagrado Coração é saber que Deus tem um coração humano que ama e quer ser amado. São Miguel é o protetor da Santa Igreja Católica, juntamente com São José. São Miguel é o protetor das pessoas que levam Deus a sério. Eu creio que a vida do Carlos foi como a vida de um cordeirinho e ele se ofereceu pela salvação de muitos. Ofereceu sua vida, ofereceu a sua oração. Nós entrevistamos pessoas que conheceram o Padre Pio, para que elas nos contassem suas experiências. E o Padre Pio, algumas vezes, realmente realizava muitos milagres. Música Música Legenda por Sônia Ruberti